Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes já deixa seu like e se inscreva em nosso canal. Fazendo isso você estará ajudando o nosso trabalho. Flamengo recebe proposta de última hora do Monterrey do México por Marinho. A proposta seria de empréstimo por um ano com opção de compra ao final do vínculo fixado em 5 milhões de dólares, ou aproximadamente na cotação atual, 25 milhões de reais. A direção avalia a negociação. E olha a informação, mercado da bola rubro-negro, o Flamengo realiza investida por Nicolás de la Cruz, meia de 25 anos. Com a janela de transferências fechada, o rubro-negro tenta convencer o atleta a reincindir com o River Plate e assinar com o Fla. Essa é uma possibilidade viável e forte, já que o atleta está muito pressionado no clube argentino. O Flamengo fez proposta para contar com o meia central Nicolás de la Cruz. A oferta consiste em contrato de dois anos, salário na casa de 900 mil reais por mês. De la Cruz está em sua sexta temporada defendendo as cores do River, onde se tornou um dos grandes destaques do futebol sul-americano. Até o momento, marcou 27 gols, mas seu grande destaque fica por conta dos títulos conquistados. Uma Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa da Argentina e duas Copas da Argentina. De acordo com informações recolhidas da imprensa local da Argentina, o Flamengo está muito otimista pela contratação do meia, que chegaria para reforçar o elenco para o decorrer das três competições. E aí, nação rubro-negra, Nicolás de la Cruz é um bom reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe a sua opinião, a sua participação nos comentários. É sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. No mais, obrigado pela audiência. Canal Redação, Ninho do Urubu, todo sobre o Mengão Boladão!